Eu sou o Batista, voa de 3 e 4, qual é o par de 45 limas? Vai de 0,5, a vila de 10, vila de 35, 35, 55, e aqui do outro lado, 55, 10 livros, 35 35 35 55 45 45 45 45 55 55 55 55 55 55 56 57 55 É... Então... 10, né? Repara aí! 2... 1... Foi! Achaia! Pronto? Ei! Não tá no modo avião! No modo avião! Hã? Ninguém vai ligar não? Se ligar! Se ligar, bloqueio! Pra aguentar de novo aqui, pera aí! Vai! Tá pronto? 2... Foi! 1... 2... 3... 4... 5... 1... 1... 3... 1... 2... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 3... Tchau. 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 Vamos lá. 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 Um minuto e dez para acabar. Vamos lá. 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 Trinta segundos. Só para fazer dez. Bora. Só para fazer dez. Vai. Bora. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Dois. Nove. Dez. Eu vou lá. Vamos lá. Vem ali. 5 segundos. Vai. Ai. Ajuda aqui. Tiramos aqui. Tira aqui. Cadê? Cinco libras. Dez libras. Trinta e cinco libras. Não sei tirar tudo, não. Trinta e cinco libras. 55 55 55 10 35 35 55 55 55 55